Nossa, tô louco pra fazer um assassino mesmo, velho. Quero me despedir da Phantom Queen. Quando que falaram mesmo? É dia 27 que vai lá, vai sair, né? Vulnerfall Skinner, sim. É bem pouco, não vai mudar, não vai mudar muita coisa. Não adianta nem comemorar, tipo, é só um mini... Meu amigo, só um mini ajuste. Eu não vou poder loucar isso aqui, não. Ah, eu vou loucar, vai. Eu não devo ir embora. Eu não devo ir embora. saudade demais do mano assassino então, vamos ver né se virar uma a 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 Kill him, kill him, he can save our lives. Trust me. A magic card, Shao. What do we need to do? Hit the button and kill him. Okay, we have some good pairs in. Three pairs. If we turn on any pair, we'll be strong. He's good. Kill him, kill him, he can save our lives. Trust me. Eu só não pego a mana aqui Porque eu posso querer fazer a máscara O cara é um pouco nível 5 Mas ele não tem Assim, grandes coisas Eu acho É, não, eu acho que ele vai ganhar Cara, otário, velho Nossa, que raiva Pode fazer uma pergunta que lembrei agora, pode? Deve ter uma peça lendária pra aqui, né? Ah, não vem, não vem assassino, mano Não tem como fazer assassino Isso acaba brilhando, tá? Não tem mais como jogar de assassino, não A gente já tá na luz aqui Talvez jogue de gods O que é que é isso? Eu vou jogar com três peças mesmo Tem alguém de open forte? Não Quero ficar na luz Hum É, gente Se eu jogasse com a peça Puta merda, a gente ganhou ainda Como que eu ganho com três peças, gente? Live by the sword, kill by the sword Tô jogando ranqueada, eu já classifiquei na primeira... Na primeira parte Primeira rodada Ok Ok É, aquela rodada que eu ganhei com três peças Foi Me prejudicou muito Ah, não é isso Eu vou jogar de mage, provavelmente Deixa eu só dar uma olhada na mesa dos caras Esse cara aqui é cavaleiro Esse cara aqui é assassino Esse cara aqui é cavaleiro Esse cara aqui é agente Esse cara aqui é sniper Esse cara aqui é sniper Esse aqui é guerreiro Esse aqui é guerreiro E está... O mage está open Eu vou fazer minha Então, eu quero isso Parzinho disso Parzinho disso Parzinho disso Parzinho disso Dragão Para se vier o dragãozinho, a gente tem dragon E estamos bem Temos deus da guerra Temos isso Se vier mais um item de mana, a gente tem refresher É isso Plano feito Plano está feito É um plano sólido Um plano forte E é isso Pronto, a gente vende isso Para ir para 21 Já que não vai usar na nossa build Se eu fosse fazer Gods A Siren seria um bom pick Mas... Eu não vou fazer Gods é muito ruim A Siren Mas without you We need reinforcements Mom Liberar o item de mana, fazer 30 De novo, se eu fosse jogar de gods, isso aqui é uma boa peça Mas como eu já falei, não vou fazer gods Eu quero o Tusk, não Ok Eu acho que eu posso colocar isso aqui em você, talvez Ah, gente, pelo amor de Deus, vocês não vão Olha esse time, como que eu consigo ganhar com uns times desse, velho Não faz sentido O cara tá nível 7, sabe? A verdadeira verde, não vai se lembrar de sua alma Eu vou transformar eles em um pedaço Não é possível Acho que eu não vou usar isso Acho que não Não é possível 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 Vai ganhar de novo Tá Tá Não é possível 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 Dá pra fazer dragão assassino Não é possível 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 Mas Não é possível 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 É possível É possível Não é possível Eu vou deixar Não é possível É possível Não 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 é possível É possível Não é possível Não é possível Não é possível É possível É possível É possível Não é possível Não é possível É possível É possível É possível Eu não é possível É possível É possível